Na agricultura, os nematóides trazem muitos problemas para as plantas. As perdas médias anuais estão em torno de 12%, podendo chegar a 100% dependendo do nível de infestação e da espécie do nematóide. A disseminação de nematóides ocorre por meio de mudas infectadas, implementos, ferramentas e da água da chuva ou irrigação. Ou seja, tudo o que transporte solo ou raízes. Esta minúscula praga muitas vezes só é percebida pelo agricultor depois de já ter causado severos danos, como aconteceu nesta lavoura de tomates, no município de Rio Grande, localidade de Quitéria. É o seguinte, isso aqui dentro, após uns três meses do plantio, começou amarelando a planta, amarelando, amarelando, e eu fiquei na dúvida de que será, não sabia, pensava que era problema de fungo, dessas coisas. Aí um dia eu arranquei um pé pra ver, aí vi que estava completamente cheio de problema, né. Aí cheguei à conclusão que, a conclusão não, pensando que seria nematóide, talvez. A Embrapa de Pelotas desenvolve pesquisas no sentido de controlar o avanço dos nematóides e esteve acompanhando de perto o problema do produtor. Essa aqui já começa, né. Nós na Embrapa recebemos um telefonema do Sr. Jurandir, né, produtor de tomate aqui na Quitéria, que parecia estar com problema de nematóide no campo comercial dele, né. Então a gente veio pra analisar o problema e dar um diagnóstico pra ver se o problema poderia ser controlado. No primeiro momento deu pra ver, né, que realmente era o nematóide das galhas que estava associado a esse declínio dos tomateiros, né. Entretanto, pra tomada de qualquer medida de controle, é preciso a gente identificar a espécie desse nematóide que está ocorrendo na área. Por quê? Porque dependendo da espécie que está ocorrendo, você pode usar rotação de culturas com plantas não hospedeiras, né, ou mesmo até usar um porta-enxerto a um tomate resistente que tolere a populações altas desse nematóide, né. Então a identificação da espécie é o primeiro passo pra tomada de medidas de controle. A variedade é onde? A variedade que é suscetível, isso é a variedade... A partir dos três meses a planta começou a se debilitar, fica amarela, né, e com o passar do tempo, né, o nematóide iria sugando todos esses nutrientes, né, na parte de baixo e extraindo pro seu sustento, em detrimento da nutrição da planta. Então a planta foi secando, né, até chegar nesse estado que vocês podem ver. Então tudo em função do depalperamento causado pela presença do nematóide. Se a gente examinar o sistema radicular, a gente pode ver que parece até que é um pé de mandioca essa planta de tomate. Então isso ocorre quando a planta cultivada é suscetível, já existe uma população alta do nematóide no solo. Então vocês podem ver que esse nematóide, ele causa um engrossamento das raízes, que são denominadas galhas, né. Então o nematóide fica aqui dentro, se multiplicando, e sugando todos os nutrientes da parte aérea que vão pro seu desenvolvimento. Bom, então eu vou levar essas amostras pra Embrapa, nós vamos identificar, né. Após a confirmação da presença do nematóide, a amostra foi levada para o Laboratório de Fitopatologia da Embrapa para identificação e posterior recomendação de controle. Bom, vocês podem ver, né, nós temos aqui uma planta altamente afetada, né, o sistema radicular completamente repleto de galhas, que são esses engrossamentos, né, ocasionados pelo nematóide. Mas em um segundo estágio, nós temos uma planta já bastante debilitada, né, que em função do ataque do sistema radicular, já dá pra perceber um grande número de raízes necrosadas e apodrecidas. E um terceiro estágio, em que as plantas já estão completamente sem sistema radicular, né, vocês podem ver nesse material. Então, essa planta não produz mais nada. Então, vocês podem ver, esse nematóide, quando em altas populações, é extremamente drástico, causando grandes prejuízos na produção. Bom, pra gente tomar qualquer medida de controle, é necessária a identificação do nematóide, né. Então, o primeiro passo, chegando à amostra, no laboratório, é a gente retirar o nematóide dessa raiz e submeter a um teste pra sua identificação. Nós vamos retirar as fêmeas do nematóide, né, dessas galhas, né, o que o Israel está fazendo aqui, né, retirando elas. Não dá pra ver porque elas são microscópicas, certo? Então, elas vão ser retiradas e colocadas em tubos capilares, os quais serão macerados e submetidos à eletroforese pra identificação da espécie do nematóide que está ocorrendo no lugar. Então, como eu falei lá no seu jurandir, a partir do momento que a gente identificar a espécie que está ocorrendo nesses tomates, então nós vamos poder utilizar medidas como rotação de culturas, com espécies não hospedeiras, né, ou plantas antagonistas, ou mesmo utilizar uma variedade de tomate que seja resistente ou tolerante a essas espécies nematóides que estão ocorrendo no local afetado. Nos campos experimentais, as alternativas de controle dos nematóides estão sendo testadas. E os resultados são bastante promissores. Bom, estamos na estação experimental da Cascata, onde a gente vem conduzindo um trabalho de rotação de culturas, né, testando diferentes coberturas e compostos orgânicos no controle de nematóides e fitoparasitas. Embora nessa área, então, o trabalho esteja sendo feito com uma cultura perene, como pecegueiro, né, o sistema de rotação é o mesmo, como vocês podem ver nessas parcelas, né. Então, aqui está estabelecido o sorgo, né, mais adiante tem uma outra cultura como o milheto. Então, essas plantas foram estabelecidas nesse local, por já ter conhecimento da espécie nematóide que está ocorrendo. Então, nós conhecemos e sabemos que são plantas antagonistas desse nematóide, e por isso elas estão estabelecidas aqui. Pelo menos dois anos, né, essas espécies vão ficar, e, posteriormente, vamos ver como é que elas se comportam em relação ao controle do nematóide. Bom, naquela parcela nós temos milheto, né, que também é uma planta antagonista dessa espécie de nematóide que está ocorrendo aqui, que em rotação e pré-plantio, era uma planta que apresenta uma capacidade expressora muito grande comparada às demais culturas de verão. Temos também outros tratamentos, numa área mais abaixo, onde o solo está desnudo, que nós estamos testando é esterco de curral, humus e torta de mamona, que são compostos, já que se sabe que apresentam alguma ação nematicida pela decomposição da matéria orgânica, liberação de compostos tóxicos, como amônia, né, alguns ácidos úmicos, né, e também a estimulação de micro-organismos que são naturalmente antagônicos a esses nematóides, né, que ocorrem e são problemas para essas culturas, tanto o persegueiro quanto o tomate. A Embrapa está atenta aos prejuízos causados pelos nematóides e vem trabalhando junto com os produtores no sentido de apresentar soluções para o controle destas pragas, que afetam a produção agrícola. Então, tudo que o Sr. Jorandino, a experiência, a prática dele, né, está mostrando que realmente, né, quando ocorre esse problema ele é grave, né, então a gente podendo tomar medidas que reduzam, né, esse problema, elas vão ser, vão auxiliar, né, na retomada da produção. Música 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 Música